Prêmio Iluminação participa do programa quinzenalmente mostrando as novidades e hoje nós estamos aqui com a Rose para falar um pouquinho sobre iluminação. Tudo bem? Tudo bom, vai. Aliás, iluminação é o que mais tem aqui, né? É verdade, tem para todo gosto, todos os estilos. Externa, interna, arendela, pontos de luz. Tem as rústicas, as clássicas, o LED, tem para todo gosto. Que tipo de iluminação sai mais? Existe uma que tem uma saída melhor ou não tem isso? Vai muito do gosto do cliente, né? A gente tem as peças mais clássicas, os cristais, nós temos uma variedade muito grande de materiais, vai desde o polímero, o acrílico, o alumínio. O que é polímero? É um material mais fino, mais leve? Ele é um material mais resistente, ele não, ele é mais resistente do que o acrílico e ele não, não sofre alteração na cor. Tá, mas você me falou que os cristais não adianta, é a coisa mais antiga que tem, mas tem uma saída muito boa, só que eles estão remodelados, a maneira de colocar tem peças altas, baixas, cumpridas, grandes lá, queria que você falasse um pouquinho dessa linha de cristais. Exatamente, o cristal são peças clássicas, mas atualmente elas estão vindo com uma nova linhagem, uma nova leitura dessas peças. Que daí dá super efeito, fica super bonita. É o cristal, mas é o cristal de uma outra maneira. Exatamente, dá aquele efeito no teu ambiente. Tem o cristal que vem com o tecido, vem com o tecido em volta, tem as gotas, tem as lâminas de cristal. E eu percebi que vocês têm uns modelos que são de teto, mas não é parado, ele desce como se fossem umas gotas. Tem bolas, tem cortes diferentes, né? Isso mesmo. E pra onde que é mais indicado usar um lustre de cristal, por exemplo? Olha, normalmente na sala de jantar. No living. No living, aqui em cima de uma mesa, dá todo um efeito no ambiente. Um efeito mais glamuroso. E vocês também têm peças longas, né? Grandes. Isso é muito pesado? Olha, são peças indicadas pra um pé direito duplo, algumas são realmente pesadas, aí você vai ter que colocar um reforço no gesso, mas isso é uma coisa fácil de resolver. Qual a principal diferença, por exemplo, de um lustre de cristal ou de uma arandela de cristal pra uma como essa que a gente tem aqui, por exemplo? Eu olhando a olho nu, eu vejo que isso aqui é uma coisa fosca, passa desapercebido. O cristal vaza, faixos de luz. Ele brilha, né? Isso, ele brilha. Essa é uma peça mais clássica, seria o cristal. Essa é uma peça mais clean, mais limpo. O tipo de iluminação é diferente. Aqui você tá usando uma fluorescente, ali já são lâmpadas especiais, lâmpadas halógenas. Ela dá mais brilho. Na verdade é o brilho, a luz que vaza melhor e fica uma coisa mais pra uma linha sofisticada. Exatamente, fica mais sofisticada. Isso mesmo. E vocês têm diversos modelos que a gente vai estar mostrando aqui pra vocês. Tem com cristais, tem com minis cristais, tem com bolas grandes, bolas pequenas, filetos, de todos os tamanhos, de todos os modelos. Vale a pena se você tá reformando ou remodelando sua casa, seu apartamento, seu escritório, sua loja, passe por aqui. Porque se você não tiver alguém pra especificar, tem uma equipe aqui que trabalha só com iluminação há muito tempo e aí vai te dar as dicas direitinho, de acordo com o seu estilo. É isso? É isso mesmo. Obrigado, sucesso na loja. Prêmio Iluminação em Cascavel.